Dia 13 de dezembro é comemorado o dia de Santa Luzia, padroeira de Mossoró. E ontem à noite aconteceu a abertura dos festejos. A Yara Nóbrega acompanhou. Uma multidão esperava a imagem de Santa Luzia. Chegou carregada por devotos. Cheguei cedo. Naquela primeira festa, foi alcançado já na graça, por isso estou aqui para agradecer hoje. Treze caravanas marcaram presença na abertura da festa. O casal Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha, do grupo de oração Exército de Deus, fizeram um show pela primeira vez em Mossoró. Santa Luzia foi nos conduzindo sobre a vida da minha mãe, que tinha perdido completa visão. E essa santinha é uma bênção. Morei aqui há alguns anos. Minha família morou décadas aqui. Eu tenho muitos amigos daqui, né? Amigos aqui ainda. A festa de Santa Luzia tem como tema corações ardentes, pés à caminho. Treze dias em que a gente vem para a Catedral de Mossoró, vem para a praça expressar nossa devoção. Iniciamos com a celebração da Eucaristia, iniciamos de forma solene, o bispo anunciando o início dessa jornada. Durante os dias de festa, Mossoró atrai católicos de todo o Estado. Na procissão, ponto alto das celebrações, no dia 13 de dezembro, são esperadas cerca de 170 mil pessoas. Tchau.